Sem dúvida é que eles querem reter, nem que seja eles perceberem a nível de popularidade e terem eles a retenção das pessoas naquele canal e naquela caixinha deles, não é? Eu acho que vai demorar muito tempo até eles perceberem o que é que é fazer o release público para toda a gente ver no YouTube, vai demorar muito tempo, vai encaixar isso. Eu vejo uma diferença, uma coisa que o que esteja no YouTube vai ser vista muito mais facilmente, muito mais vezes, principalmente se eles conseguirem editar de forma a que aquilo que realmente é de interesse está no YouTube, agora se eles estão à espera que as pessoas estejam sempre a procurar onde é que está a RTP, é capaz de eles não terem os resultados que eles estão à espera. E aí